O Willow já perdeu para o Otis há duas semanas atrás, o Tchai Gable agora tentando fazer a mesma coisa que fez o Otis, é uma dupla muito forte, o Otis e o Tchai Gable. Para mostrar o domínio, o Tchai Gable melhorou muito nos últimos meses, só que apesar de ser pequenininho, tem muita força. Olha o giro do jacaré, olha quanto tempo não vimos esse golpe, mostra a saudade do saudoso Luke Harper. Vai para a chave de ombro, Tchai Gable, feliz ano novo Roberto, especialmente para o nosso amigo Zapata, que segue numa fase amorosa muito difícil. Chave triângulo do Riddle, traz para o Marbar, pezinho na corda, tem que soltar, é o que diz o Zapata, aí está. E quase atropelado o Zapata, semana passada o Tchai Gable deu muito trabalho para o Randy Orton, o combate muito equilibrado. Você tem, você tem, você tem, você tem. Você tem, você tem, você tem. Nesta noite, no último Monday Night Raw de 2021, teremos o Street Profits contra os Mistérios. E aí sairá a dupla desafiante para o título das duplas do Raw, com uma grande decisão acontecendo no dia 1º de janeiro, no especial Day 1. Vai para cima o Riddle, colocou o Tchai Gable no corner. Muito rápido o Riddle, nossa, torcendo o joelho esquerdo do Riddle. Velocidade que já tinha mostrado na semana passada, está muito bem, torcendo por uma grande fase o Tchai Gable. Juntado com o Zapata, o Riddle não quis esperar, ataca novamente aquele joelho que já está machucado, o joelho esquerdo do Riddle. E é o que Tchai Gable falou, você não está sendo muito esperto, me desafiando para um combate na mesma semana que você vai ter que defender o seu título. Esse está o porquê, né? O joelho esquerdo que você chamou a atenção já estava lesionado. Tchai Gable vai atacar exatamente esse joelho. Mas ali, rapidamente, combate de duplas mistas. Red, popular Gijinho, com a campeã 24-7, Tannenbrook, e do outro lado, Arthruth e Tumina. Rásigas, passagem aberto, Arthruth foi o único que aceitou formar uma dupla com a Tchai Gable. Cima, passa o giro, bicicleta, pegou no rosto, pegou o alvo agora o Riddle. Oportunidade para o suplete com a ponte, underhook, um, dois, vazio, Tchai Gable. Mesmo o que mostrou na semana passada, o Tchai Gable está bem... Nesse combate, como estava bem na semana passada, quase no medalha, ele vence aqui o Riddle. Terceira corda, não é muito a do Tchai Gable. Acabou caindo na armadilha, olha aí, chave, triângulo, esforçando o pescoço do Gable. Faz uma estrelinha, inverteu, traz para uma chave de calcanhar, que reação do Gable. Buscando as cordas, não conseguiu. O aumento agora do Riddle, bota o Tchai Gable no corner, buscava o chute, nada feito. Faz uma oportunidade para o líder do Alpha Academy. Suplex, sem a potência, gelhada no rosto, que contra-golpe do Riddle. Lindo para o mergulho, corkscrew, saca a roda. Um, dois, e três. Fechando o ano com vitória. Que isso, Roberto? O Otis nem deixou o Riddle comemorar. Absurdo.